Oi meus amores, tudo bem? Gente, tô fazendo aqui meu pão. Já vou mostrar pra vocês, tá? Eu pego o pozinho com margarina assim, coloco ele no grill assim. Peguei o grill errado. Queria colocar na chave, na verdade. Aí eu deixo ele ali no grill um pouquinho. Aí depois quando ele já tá bem fininho assim, eu coloco o queijo e o presunto. E aí eu fecho mesmo. Tô cheio de cabelo caindo, gente. Eu tô tão... Olha só o meu pão, porque eu tô fada. Tá, péssimo. Ai, não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim. Pronto. O David levou a Georgia pra escola agora. Preciso arrumar isso aqui, tadinha. Tem que fazer o sketch dela de novo. Olha aí. Fiz as caixinhas lá em cima. Estão lindas. Depois eu mostro pra vocês. Eu tenho que rechear as caixinhas ainda. Eu vou ver se eu compro outras coisinhas pra rechear. Aí eu mostro pra vocês. Eu vou no cabine e eu acho que já vou passar no dog. Pra ver se tem alguma coisa legal pra gente rechear. Aqui é do lado. E eu mostro pra vocês. Vou colocar meu sapato. Gente, eu tô pintado de pinho. Eu lavo na máquina, não tô nem aí. Um cabelo aqui. Aí. Eu vou colocar, peraí. Um cabelo aqui. Um cabelo aqui. Já já coloco, gente. Que eu não tô paciente pra colocar a sapato. Arratar. Sem paciência nenhuma hoje. Vamos ver o que tem em cima. Vou pegar uma xígara já pra fazer meu leite. Então, eu ia levar a Georgia. Mas. Vou pegar. Essa daqui. I'm not hot mess. Spice disaster. E aí a gente vira. Ó. E aí. Agora eu vou colocar o queijo e o presunto. Uma fatia de queijo. Um monte de presunto. Esse presunto ele tá muito, muito fino. Que louco. Nossa. E aí agora. Coloco em cima do outro. E fecho de novo agora. Só pra dar um delicido aí no queijo. Não deixa muito tempo não. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso? O que é que eu tirei da tomada, gente? Porque se não é isso, mexe. Aí não pode. Então o pãozinho já tá aqui. Eu só esqueci de fazer uma coisa, que é cortar ele. Tá crocante, crocante. E agora... Colocar o nosso aqui. Tá bom. Tá bom. Vamos ver se você fica aqui. Eu vou ver se você fica aqui. Então... Pronto Uh oh Espera aí que eu já arrumo vocês Se meu tripé aí nada Deixa eu experimentar Muito bom Coloquei o pé na cadeira agora Mais ou menos derrubou um bote de gelo ali Ontem derreteu Só molhei minha meia Só que aí pego outro Gente, tá muito gostoso Muito bom O leite deve ser uma delícia também Mas eu não consigo comer E beber junto Eu tenho que comer tudo Depois comer tudo Aí eu bebo Enfim, gente É isso Vou mostrar meu café da manhã pra vocês Aí olha o queijinho Brigadeirinho de cobertura E coloco um topinho De cupcake em cada um Tô pensando em fazer isso Não sei ainda Enfim Vou terminar de comer Minha comidinha aqui E depois eu falo com vocês Um beijinho Se inscreva no meu canal Não esqueça de clicar em gostei pra mim Se inscreva no meu canal Se você já não é inscrito Me siga no TikTok, Instagram E todos os outros lugares É isso aí Um beijinho Tchau 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 Tchau